A autossuficiência psíquica não pode ser comparada com dever, com submissão. Você não pode ser um integrativo revolucionário, enquanto obedecer a um sistema político ou religioso, enquanto estiver apenas imitando, copiando um padrão moral estabelecido. Se observar bem, você verá que todo o sistema, toda a crença, toda a programação, nada mais é do que um processo de imitação, de forçoso ajustamento. A autossuficiência não tem nenhuma relação com o dever ou o ajustamento. A palavra dever somente se torna muito importante quando não existe a integrativa inteligência da autossuficiência psíquica e, nesse caso, o dever se torna tradição. E é nesse forçoso estado de ajustamento e de irrefletida obediência que vive a grande maioria dos seres humanos. A sociedade exige que você obedeça, que siga e realize certas cerimônias, que cumpra certos rituais e alimente algum sistema de crença organizada. A sociedade o condiciona a certas formas de pensamento, a certas crenças e tradições. Se você procurar o real e não a obediência ao sistema nem ajustamento ao padrão, se quiser descobrir a verdade, você tem que ser psicologicamente autossuficiente. Isso não significa que você deve rejeitar alguma coisa, que deve ser contra tudo. Isso não é autossuficiência psíquica, a qual implica que você esteja constantemente atento ao pensamento e aos impulsos emotivos reativos. Implica aquilo que revela os envolvimentos do dever e, graças a isso, não apenas por supressão de uma liberdade em particular, é que nasce a autossuficiência psíquica. Você não pode compreender o significado das tradições, se condenar ou justificar um pensamento ou uma ideia, ou se com eles se identificar. Se você começa a indagar qual é o seu dever para consigo mesmo, como pode descobri-lo? Qual é o critério? Qual é o padrão? A mente se deixa enredar muito facilmente pela palavra dever, é por isso que vive e morre amargurada. Como você realmente não tem amor nem autossuficiência psíquica, você usa palavras para controlar seus pensamentos, para mudar seu coração e sentimentos, e com isso simula estar satisfeito. Não há dúvida de que o amor talvez seja o único caminho para a revolução, e de fato não existe outro. Muitos contestam as revoluções, não somente as superficiais, como as econômicas, mas também as essenciais, as mais profundas, a mais importante revolução, que é a do pensamento, da criação. Como não concordam com isso, vivem fazendo reformas superficiais, remendando aqui e ali com palavras, ameaças e ambições. Pode a mente que não é psicologicamente autossuficiente, que não está em revolta, que é dócil, submissa e sem amor, com aquela sombra de amargura, assumir deveres para com a sociedade ou para consigo mesma? Pode essa mente criar um mundo novo? Uma nova organização? Mas você não quer uma revolta, não quer uma revolução da mente. Você quer criar seus filhos do mesmo modo como foi criado pelos seus pais, fazendo apenas leves ajustes. Você quer que seus filhos tenham os mesmos condicionamentos, que pensem seguindo as mesmas trilhas, observando os mesmos rituais religiosos e com as mesmas crenças. Você jamais os encoraja a descobrir. Assim como estão adulterando a si próprios com seus condicionamentos, assim também querem adulterar aos demais. Desse modo, o problema não é descobrir qual é o seu dever para com a sociedade, mas sim descobrir como despertar esse amor e essa autossuficiência psíquica. Uma vez que haja essa amorosa autossuficiência psíquica, não poderão mais ser obedientes com a adulteração sistêmica. A amorosa autossuficiência psíquica é a coisa mais revolucionária que existe. Mas você não pode conceber essa amorosidade, não pode cultivá-la. Ela tem de existir. Não é algo que você possa cultivar por meio de passos. Ela é uma coisa que nasce com a constante observação, o constante descontentamento e revolta, quando você já não segue qualquer autoridade, quando já não tem medo, isto é, quando já tem a capacidade de cometer erros e, partindo deles, descobrir a resposta. Uma mente sem medo já não é mais uma mente medíocre. Ela é capaz de penetrar fundo em tudo que observa. Essa é a mente que pode descobrir a criativa e integrativa amorosidade da autossuficiência psíquica. Você não sabe o que é liberdade, pois a única coisa que sabe é que foi feito para agir, que é levado a agir pelas circunstâncias ou pelos seus temores e quer ficar livre disso. Para você, liberdade é conseguir escapar das repressões, das obrigações, dos temores ou de outra coisa qualquer. Fugir das proibições, dos obstáculos ou de qualquer forma de obrigação não é liberdade. Liberdade é algo original, não provém de outra coisa. O homem que está na prisão, por algum motivo, quer escapar e ficar livre. Ele só pensa em se libertar. Se você está irritado, acha que conseguindo escapar da irritação, estará livre. Se é invejoso, vencer a inveja não é liberdade. Fuga, superação, repressão, que são maneiras diferentes de expressar a mesma coisa, nada disso é liberdade. A liberdade existe por si mesma, não resulta de nada. Liberdade é amar alguma coisa pelo que é. A liberdade existe quando você faz algo porque gosta do que faz, e não porque isso lhe dá fama, destaque ou alguma conveniência. A liberdade está nesse modo de gostar, e isso implica uma extraordinária compreensão de todas as tendências da mente. É muito importante fazer também as coisas pelo simples gosto de as fazer, e não se elas lhe trarão alguma punição ou recompensa. O começo da liberdade está em amar tudo o que é, apenas pelo que são, e não por alguma forma de auto-interesse. A liberdade está em amar tudo o que é. Amém. Amém.